Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar E no meu coração Você vai sempre estar E o meu amor contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui E no meu coração E no meu coração E no meu coração O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?